Bem-vindos a mil filmes que você precisa assistir e hoje teremos o capítulo de uma saga que atravessou décadas. Em Mad Max Estrada da Fúria, em um mundo pós-apocalíptico, um homem é aprisionado por um líder tirano. Ao escapar, ele se encontra no meio de uma perseguição iniciada pela Imperatriz Furiosa. Mad Max Estrada da Fúria é com toda certeza um dos melhores filmes de ação da década passada, é um verdadeiro espetáculo visual e do ponto de vista técnico se tornou praticamente um marco histórico, possui cenas de ação da maior qualidade possível. Toda hora o espectador se pergunta, mas como é que filmaram isso? Mais de 3.500 storyboards foram desenhados com a narrativa, cenas de ação e linhas gerais de posicionamentos, cenários, figurinos e design. A primeira versão do roteiro só foi escrita depois do último storyboard ter sido desenhado. E isso faz sentido, porque embora Mad Max Estrada da Fúria tenha muitos diálogos, as próprias sequências de ação funcionam como uma forma de comunicação com o espectador. A personagem Furiosa é extremamente interessante e complexa, ela se torna praticamente a protagonista da história. A maioria dos efeitos especiais são práticos e pouquíssimos são computadorizados, então quando você vê um carro capotando e explodindo, você realmente está vendo um carro capotando e explodindo. O filme foi indicado em 10 categorias no Oscar e venceu em 6 delas. Esse é o quarto filme da franquia Mad Max, que foi inteiramente dirigido por George Miller. Mad Max Estrada da Fúria com certeza é um dos mil filmes que você precisa assistir. O filme está disponível na Netflix e no Now. até o próximo filme T-04 Viva o Sonho Aqui!